Torcida Tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta aqui na Hora do Flu para falarmos de Fluminense, rapaz. É isso aí, bora falar do nosso Fluzão. Nesse vídeo aqui, nós vamos trazer uma notícia muito preocupante para o nosso Fluminense, rapaz. É isso, né? Tiagão, tu quer o quê? Quer deixar a gente preocupado, não sei o quê, não sei o que lá? Tá? Calma, calma, mas é uma notícia que muitos torcedores do Fluminense ficaram ali bem preocupados. Eu vou trazer a minha visão em relação a isso também e sim, eu tenho uma preocupação também, tá? E também vamos falar sobre um ativo do Fluminense que pode dar dinheiro para o Fluzão no ano que vem. Venha comigo que eu te explico tudo, rapaz. É isso! E aí, como é que você está? Prazer enorme ter você aqui. Se inscreva aqui no canal Hora do Fluzão. Você ainda não se inscreveu? É sério, diretor? Não. Já se inscreveu, sim, claque já, rapaz. Então, se não se inscreveu, a chance é agora. Clique nesse botão vermelho, se inscreva e ative o sininho e truculou também para todas as notificações, né? Meus amigos, antes de falar aqui da notícia preocupante, né? Vamos falar de uma notícia que pode ser boa e muita gente, na realidade, não quer nem o dinheiro, quer a volta do jogador, né? Tiago, tu tá falando de quem? Ah, rapaz, na tela, pra você aí. Vamos falar dele, dele. Isso aí. Nosso querido Eduardo Gurgel, né? Trouxe aí que, ó, ótima temporada do Biel com a camisa do Grêmio, né? O Biel, mais uma vez, brilhou no jogo do final de semana, né? O Grêmio venceu o Vasco. Obrigado, Grêmio. Ainda bem, continue assim. Venceu o Vasco e o Biel teve participação no gol, né? Então, é um jogador que no Grêmio, ele tem se mostrado um jogador muito correto, né? Continuando aqui, vai dizer o seguinte, ó, o Gabriel Teixeira tá fazendo um excelente jogo e tal, tem 27 jogos pelo Gaúcho, 4 gols, 6 assistências, titular absoluto e peça fundamental na equipe gremista com uma opção de compra de 2 milhões de dólares, né? Isso dá mais ou menos, 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, tá? Então, é isso. 10 milhões de reais aí que o Fluminense pode ganhar com o Biel. Mas, nessa discussão, surge muito uma galera de tipo, poxa, Thiago, nós estamos precisando de jogadores que atuam ali pela direita, né? O Fluminense hoje tem apenas o Marrone, né? O Marrone, o Matheus Martins, né? Faz aquela função. Depois do Luiz Henrique, o Fluminense sente uma falta mesmo, né? De um jogador atacante de velocidade que rompa as linhas e tal. Mas, o que a gente precisa falar também é que o Biel, ele saiu do Fluminense muito pra respirar novos ares, né? No Flu, ele perdeu, assim, muitos gols decisivos na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, por exemplo. E outros gols como contra o Barcelona de Guayaquil na semifinal da Libertadores, né? Que se o Fluminense fizesse aquele gol, poderia estar aí numa final e tal. Não, poderia estar na semifinal, no caso, né? Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. O Biel, ele foi pro Grêmio porque ele não tinha clima no Fluminense, né? A torcida do Fluminense pegava muito no pé dele, com razão, com razão, porque o Biel estava dando mole, né? Muitos acreditam que uma volta do Biel seria legal. Eu, sinceramente, eu não sou de crucificar ninguém, sabe? Eu acho que se ele está atuando bem no Grêmio, ele pode atuar bem no Fluminense também, né? Zero preocupações. Tem que ver o que será melhor pro Fluminense. Ter o Biel de volta, né? O jogador ou ter o dinheiro, né? Será que aquele dinheiro vai ser melhor do que ter o Biel de volta? Bom, é isso, né? E, sinceramente, eu enxergo isso muito mais como Grêmio do que com o Fluminense. Como o Grêmio tem uma opção de compra, tem a prioridade, né? Se eles não quiserem comprar, aí sim vai acontecer como aconteceu com o Michel Araújo, né? Aí vai voltar pro Fluminense. Fora isso, meu amigo, não tem jeito não. O Grêmio que decide que vai ficar. E, claro, é um jogador que está, de fato, importante, né? Um jogador que está participando, como trouxe aqui o Gurgel, vários gols, né? Assistências também deve ficar lá e, pra mim, eu estou tranquilo, né? E você, quer o Biel de volta ou prefere ganhar uma grana? Comente aí. Bom, a verdade, meus amigos, é que nós vamos voltar agora a falar de Fluminense e Corinthians, né? E acostume-se, né? Nós vamos falar muito sobre isso. E hoje saiu uma notícia que deixou o torcedor tricolor apreensivo. E eu vou trazer ela pra você agora. Na tela, pra você, essa é a notícia. Anderson, Daronco, Apita, Corinthians e Fluminense pela Copa do Brasil, né? Gaúcho será o árbitro do segundo jogo na semifinal de Itaquera. Não só isso que eu quero trazer pra vocês, né? Vamos trazer também os números de Daronco, né? Quando Apita Jogos do Fluminense. Quem trouxe pra gente agora dessa vez foi o Marcelo Neves, né? Na tela pra você aí também, ó. É o seguinte. Anderson, Daronco e Jogos do Fluminense. 31 jogos que ele apitou. 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, né? O último jogo foi Botafogo, né? E Fluminense, que o Fluminense ganhou de 1 a 0. Amassou o Botafogo nesse jogo aí, né? E o Anderson, Daronco, Capitão do Fluminense e Corinthians, especificamente. Foram apenas dois jogos. Uma vitória pra cada lado, né? Tiago, Anderson, Daronco. Anderson, Daronco, recentemente, ele se envolveu em uma... Em uma polêmica com o Hulk, né? Não sei se você viu, né? Que, supostamente, na filmagem aparecia o Daronco falando assim. Olha o que você vai falar lá fora, hein? Não é o último jogo que eu apito o seu. Né? Assim, dando a entender uma ameaça, né? Para o Hulk. E o Hulk também é um jogador que gosta muito de usar o microfone, né? Então, ficou aquele clima esquisito de Daronco. Né? Muita gente falando. Pô, por que o Daronco faz isso? Ele acha que é quem e tal? Não sei o que. Ameaçando o jogador? Será? Bom, o fato é, o arbitragem no Brasil, eu sempre vou falar isso para você, ela é uma arbitragem fraca. A arbitragem no Brasil, ela precisa ser revista, né? Mas, enquanto não estão revendo essa arbitragem, a gente vai ter que ficar com ela aí, né? E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. O Daronco, ele é aquele cara, né? Tipo, não fala comigo, eu sou o melhor árbitro do planeta Terra. Eu não erro e tal. Ele tem muito isso, essa altivez, né? Mas, eu preciso de fato falar uma coisa para vocês. Existe uma coisa que me incomoda em Daronco. E eu acho que você já reparou isso, tá? Se você não reparou, provavelmente depois desse vídeo você vai prestar atenção. O Daronco é caseiro, tá? Ele é caseiro. Daronco, com grito da torcida, altera o Daronco. Repare bem isso. Fique ligado. Então, eu, sinceramente, fico com o pé atrás do Daronco, porque ele é caseiro, né? Muitos tricolores, muitos mesmos, né? Mandaram essa frente, ah, perdemos. É claro que o Daronco vai favorecer o Corinthians. Exemplo, se tem duas faltas, né? Ele vai dar para o Corinthians, né? Entendeu? Se tiver dúvida, ele vai dar para o Corinthians. E eu, sinceramente, não acho nem pelo fato do Corinthians. Mas, o nosso querido Daronco, ele é caseiro. E, olha, o Fluminense vai decidir o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Fora de casa, na casa do Corinthians. Então, se ele é caseiro, como eu estou dizendo, e acho que é, nós poderemos ver o Daronco predisposto em apitar coisas para o Corinthians, porque está em casa, tá? Não estou aqui acusando, Deus me livre, tá? Não me entenda aqui, uma acusação, o Daronco vai roubar para o Corinthians. Eu não estou falando isso, não. Deus me livre, né? Eu ainda acredito que essas coisas, elas são genuínas, né? Que essas coisas, né? Que erros acontecem, mas são erros. Não é nada mandado, não é nada disso. Eu ainda sou cético em relação a isso, não é isso que eu estou dizendo. Porém, eu estou dizendo que, pelo perfil do nosso querido Daronco, ele é um árbitro mais caseiro, né? Então, ele apita ali as coisas mais em casa, dá uma reparada. Mas, bom, na realidade, galera, não importa o que eu acho. O que importa é o que você acha. O que você acha? Gostou do nome de Anderson Daronco para apitar o Fluminense? Eu, sinceramente, desejo para ele grande sorte, tá? Que ele apite muito bem, que ele, né? Não estou falando que ele tem que favorecer o Fluminense, eu só estou falando que ele tem que ser justo. O que acontecer, ele tem que ser justo, né? Não ser caseiro, né? E você, gosta do Anderson? Coloque aí nos comentários. Não, quero saber sua opinião. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Beijão ainda. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau.